A bomba! Temos previsões oficiais de como devem ser as habilidades da Decane. Como todos sabem, ou agora sabem, o GC para celular deve ser os personagens da Grande Chase baseados nos personagens do GC de PC. Então todos os personagens lá que existem na versão de PC possuem suas habilidades características, preservando as características do personagem. Acontece que já foi mostrada as habilidades da Decane no GC para celular e a sua classe, e são essas aqui, que eu vou mostrar aqui na tela agora. Mas só pra provar rapidamente, vou colocar na tela esses três exemplos de personagens que possuem alguma esquina com nome e animação idênticos ao do GC de PC. Os efeitos podem ser diferentes, porque querendo ou não, são universos diferentes, então é normal esse tipo de coisa. Olha só a Rei com suas duas invocações do Raul e James. É lezes e lezes com suas skills de crítico X e retalhar. Bom, beleza. Mostrando que existem semelhanças, olha de novo essas skills da Decane. O que nós vemos aqui é que a primeira skill é uma invocação. Não mostra o nome da invocação. A Rei é baseada em invocação e possui no jogo duas invocações. A Decane tem uma aqui. Não precisamos nos prender às suas outras skills que são bem básicas, mas podemos olhar a imagem delas. Não parece aqui uma lança sendo jogada a distância? Pois é. Então a gente pode supor que ela vai ter habilidades de média ou até mesmo longa distância. E pra provar que não é apenas uma suposição, olha só a classe da Decane no GC Mobile. Aquele símbolo verde ali com o arco significa atiradora. E todo o seu design idêntico ao do GC de PC nos faz entender que ela vai usar essas lanças para atirar. E sabe de mais uma coisa surpreendente? Na lore da Decane, caso você não conheça, eu posso trazer aí a lore dela se você quiser, deixa aí. No GC Mobile no qual eu cheguei a jogar essa história, ela mesma fala para a Grand Chase que a primeira vez que eles se encontraram foi na Torre da Extinção. Ou seja, a caseagem da Torre de Extinção já é a Decane. E para quem não sabe, a Decane possuiu as memórias da caseagem de propósito após a caseagem ter sido derrotada pela própria Grand Chase. O que nos leva a crer que as habilidades da caseagem na Torre da Extinção, que são essas aí, algumas delas na verdade são da Decane. E pelo design dessas habilidades aí da espada que ela solta pro lado, devem ter a ver um pouco com as habilidades que a própria Decane jogável vai ter. E aí, faz sentido pra você? Meu canal é focado inteiramente em PvP, então se tiver interesse, se inscreve, que quando lançar a Decane eu vou trazer conteúdo de PvP dela pro canal. Muito obrigado e até mais. Obrigado e até mais. E aí, faz sentido pra vocês?